Um sério problema está tirando o sossego dos comerciantes da comunidade ribeirinha de São Gonçalo, Beira Rio. Os donos das 22 peixarias da região tinham expectativa de aumentar o faturamento durante a Copa do Mundo em Cuiabá. Por isso, a maioria investiu, por exemplo, na contratação de funcionários e até na compra de equipamentos. Porém, poucos turistas estrangeiros estão visitando a comunidade e os prejuízos já começam a aparecer. O padeiro japonês Seiji Orino está em Cuiabá para torcer pela classificação do Japão contra a invicta Colômbia. Mas acho que é muito difícil de passar a segunda fase, né? Porque o jogo contra o colombiano é muito difícil. Mas espero que vai vencer, né? No domingo, Seiji decidiu conhecer a comunidade São Gonçalo, Beira Rio, no Japão, através de uma cuiabana, ele ficou sabendo da região originária de Cuiabá e de suas peixarias. Minha colega é de Cuiabá, né? Ela também gosta de peixeira, ela me falou assim. Parece muito gostoso. Eu também quero que muitos japoneses venham para o Brasil, venham para Cuiabá para comer peixe, né? Já Alain Veremenco e os cinco amigos, todos bolivianos, de Santa Cruz de la Sierra, foram às peixarias de São Gonçalo, Beira Rio, por indicação do hotel onde estão hospedados em Cuiabá. No hotel onde estamos, nos indicaram que era um lugar turístico, bonito, para desfrutar de ricos e deliciosos pescados, variedades e tudo, para passar lá bonito. Apesar da presença destes e de outros turistas estrangeiros, os donos das 22 peixarias de São Gonçalo, Beira Rio, esperavam mais visitantes na comunidade durante a Copa. Veio explorar uns aí, uns meia dúzia de chilenos, uns três, quatro russos, colombianos apareciam ontem uns aí, só, pouco mesmo. Para falar a verdade, eu vi quatro turistas, quatro chilenos, só. O lamento dos donos de peixarias de São Gonçalo, Beira Rio, deve-se à expectativa criada pela Copa e pelos investimentos que fizeram. Luiz gastou quase mil reais com enfeites e mensagem de boas-vindas, em português, inglês, espanhol e japonês. Elizabeth até comprou um televisor por 3.500 reais, entre outras despesas. Abri no primeiro dia, só no primeiro jogo do Brasil. Como eu vi que a propaganda foi enganosa, não houve movimento nada, dispensei os funcionários e não abri mais, somente agora. A gente investiu na decoração, procuramos comprar peixe de qualidade e procurar tratar o cliente bem, o turista que vem para cá, mas, companheiro, veio ninguém. Já pensando num momento pós-copa, os donos das peixarias de São Gonçalo, Beira Rio, citam quais erros devem ser corrigidos para levar o turista até a comunidade. Faltou investimento por parte dos órgãos estaduais, municipais e federais. A promessa foi muito. O secretário veio aqui, fizemos reuniões, disse que ia ter muitos turistas para a gente se preparar, fazer cursos, se qualificar para receber todos. Nada. Deixou a desejar. Aqui para o São Gonçalo. São Gonçalo era para ser... São Gonçalo, Cuiabá começou aqui, né? Fizeram nada. Fizeram nada. Para compensar, famílias matogrossenses têm frequentado as peixarias de São Gonçalo durante a Copa e comentam sobre o local. Ah, está só muito bom aqui. Aqui, bem organizado, tudo. E eu gostei daqui. Ambiente que todos devem vir divertir, né? Convidamos vocês aí que venham divertir aqui conosco. Um lugar aqui é muito gostoso. Um apelitivo muito delicioso, uma peixada muito maravilhosa, né? Que todos venham aí participar conosco aí, comer uma peixada gostosa e poder apreciar uma televisão gostosa. O jogo da Copa, né? Onde que todo mundo vem a se divertir com a família.